Fala meus amigos, olha só, cavaquinho Léo Soares, lateral de marfim, tampo em marupice daqui com os detalhes azuis testar pra vocês a captação, tô um pouquinho longe do som, então do som do celular, né? então a qualidade não vai ficar como deveria, mas ó, tá ligado aqui na caixinha, meu cabo P10, ó Tocando levinho Tocando tranquilo, né? Olha só, galera, então cavaquinho R$947,00 mais um frete, tem esse modelo agora, um outro modelo também que eu gosto muito, olha só, tampo em pinho Esse daqui é tampo em pinho, tá? Esse aqui tá muito alto, tá até dando rama, de tão alto que tá A captação dele foi mais bem colocadinha Excelente, excelente, deixa eu baixar aqui pra tirar o cabo pra vocês Vou mostrar aqui agora, ó, o modelo de tampo em marupá, mas com a roseta tradicional Olha só, galera, esse é tampo em marupá com a roseta tradicional Dá uma afinadinha, opa, tá com a palhetinha aqui Pra você que quer adquirir o seu, deixa o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo Ó, o som desligado Agora o som ligado Vamos lá, deixa eu ver aqui como que vai ficar Como tá a captação dele Opa, legal, né? Muito legal, show de bola Então, galera, ó, é um cavaquinho A gente tem outros modelos também Como esse daqui de cedro Maciço de cedro, mas ele não vem captado, né? Esse aqui é R$1.400 Pra você que tem interesse Então, olha só R$947,00 Cavaquinho bom, de qualidade, bonito, lindo Braço mais largo, esse daqui mesmo, é 33mm Pra você que tem interesse, me chama Que ainda tem algumas unidades aqui, tá? São poucas, mas tem a pronta entrega Captado, dá pra você até tocar na noite Se quiser tocar nos finais de semana com a sua família, né? Fazer aquela resenha no seu churrasquinho Então, link aqui embaixo Pra você adquirir o seu E hoje à noite, a gente tem live às 8 horas Tô te esperando, hein? Valeu! Ficaram lindos, né?